É com imenso pesar que ocupo essa tribuna para compartilhar o falecimento do meu amigo Edson Machado de Souza, ocorrido no dia 20 de junho do corrente ano aqui em Brasília. Edson morreu aos 78 anos após uma vida dedicada à educação. Formado em matemática, foi um intelectual brilhante e deixou um legado de conhecimentos após trabalhar em diversas instituições da capital, como o Ministério da Educação, a Secretaria da Educação Superior, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e foi ministro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Natural de Ponta Grossa, no Paraná, se formou em matemática, mas fez sua carreira acadêmica como professor e pesquisador no tema Educação e Planejamento. Foi professor na Faculdade de Filosofia do Paraná, professor no Departamento de Economia da Universidade de Brasília e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de especialização em Planejamento de Educação. Conheci Edson Machado no final da década de 60, quando ele coordenava o Centro Nacional de Recursos Humanos do IPEA, onde eu também trabalhava como consultor. Logo, nos tornamos muito amigos. Quando fui cursar o mestrado em Economia no programa FIP da USP, ele me ajudou muito. Inclusive, recomendou ao professor Marcos Pereira Vieira que me concedesse uma bolsa de estudo, porque minhas pesquisas atendiam demandas teóricas do Ministério do Planejamento. Terminei meu mestrado e voltei para Campo Grande, para ajudar meus irmãos a consolidar nosso projeto de ensino fundamental e médio da Escola Massi. Sempre em contato com meu amigo Edson Machado, acompanhei suas conquistas e sua brilhante trajetória em cargos cada vez mais importantes e desafiadoras, tanto no Brasil como no exterior. Depois do IPEA, ele foi diretor nacional no governo brasileiro do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, o PNUD, do Projeto de Planejamento de Recursos Humanos. Concomitantemente, foi secretário executivo do Centro Nacional de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Foi convidado a dirigir o Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação, o DAO, a Secretaria de Educação do Paraná, a Coordenação de Aprefeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e a Secretaria de Ensino Superior do MEC. Ocupou o cargo de secretário de Ciência e Tecnologia com prerrogativas de ministro no governo do presidente Fernando Collor de 1991 a 1992. E foi chefe de gabinete do ministro da Educação, Paulo Renato, de 1995 a 2001. Edson Machado também contribuiu com a iniciativa privada por meio do Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, e como consultor na área de economia da ERGO, Consultoria Econômica e Estatística, importante empresa com sede no Rio de Janeiro. Na segunda metade da década de 70, eu e meus irmãos decidimos construir um centro de ensino superior de Campo Grande, o SESUP, com uma estrutura moderna e focada no desenvolvimento das forças produtivas do sul de Mato Grosso. Como não tínhamos experiência com o ensino superior, procurei o meu amigo Edson Machado para me orientar. Ele foi receptivo, como sempre, e me indicou o caminho certo. Mais tarde, em 1996, também decidimos construir a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal, a Uniderp. Mais uma vez, procuramos o amigo Edson, que se revelou pontos importantes, fundamentais para o sucesso que alcançamos. Após sua aposentadoria do serviço público, Edson foi diretor adjunto do IESB, que desde sua criação, em 1998, já preparou mais de 30 mil profissionais e cidadãos em Brasília. Edson deixa saudade, principalmente para os amigos e familiares, ele deixa também um profundo vazio no campo da educação superior nacional. Sua importância para a educação brasileira será sentida por muitos e muitos anos. Seu legado do ensino superior é reconhecido por todos que acreditam na força transformadora da educação. Que Deus coloque um lugar de luz e de paz. Eu e minha esposa Reni Domingos dos Santos enviamos nossas condolências à família enlutada e aos amigos, nesse momento, de saudade e muita dor. O Edson, na verdade, é um ícone da educação brasileira. Graças a ele, muitas mudanças foram feitas e o ensino superior realmente encontrou o seu verdadeiro caminho. Um abraço saudoso a toda a família mais uma vez e obrigado pela oportunidade. Um abraço.